Rapaziada, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer o efeito de vidro que vai estar passando aqui na tela agora. E esse efeito é muito simples de fazer, tá? Eu encontrei um método muito fácil de fazer ele e eu vou estar ensinando agora pra vocês. Então fica ligado aí e roda a vinheta. Bom, eu não tenho vinheta, mas deu aquela transiçãozinha. E aqui dentro do Photoshop já eu tenho uma layer aqui que tem minhas artes e tal. Então é um BG já pronto basicamente. Que eu só fiz alguns ajustes aqui pra escurecer ele e etc. E eu posso já selecionar tudo segurando Shift. Converter em objeto inteligente. E aqui eu já tenho meu BG. Meu BG tá pronto. Deixa eu até tirar do grupo pra não confundir vocês. Aí, beleza. Tenho meu BG pronto. Agora, com o BG pronto já, eu posso criar aqui com a ferramenta retângulo. Eu crio o quadrado. Tanto faz o tamanho, tanto faz o jeito que você quiser criar. Eu não vou fazer quadrado, porque todo mundo faz quadrado. Eu vou ser diferente aí, ó. Vou criar uma elipse, tá? Que seria o círculo. E pra criar um círculo perfeito, eu não sei se eu já falei aqui em algum vídeo. Mas é só você segurar o Shift. E ir segurando assim, ó. E ele vai criando a elipse perfeita. Aqui eu vou botar pra... Pra botar ele centralizado. E agora... Muito simples. É só eu segurar o Ctrl. E... Clicar bem nessa imagenzinha aqui da elipse. Clico aqui nessa imagenzinha da camada. Venho no meu background. Vou em filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. Que no inglês seria gaussian blur. Aí... Eu clico em desfoque gaussiano. Pode botar... Deixa eu ver mais ou menos aqui, ó. Nessa telinha aqui. Acredito que um desfoque... Da hora seria mais ou menos no oito. Assim, talvez no oito. Aí, dou um ok. Agora você vê aqui, ó. Na máscara do desfoque. Que ele criou um desfoque só onde eu tinha selecionado. Que seria na elipse aqui, ó. Então, já tá aqui o desfoque feito. Agora, pra aplicar os efeitos. Porque, lógico, você não vai só deixar assim. Você vai vir aqui na elipse. Dá dois cliques na camada. Deixa eu puxar um pouco mais pro lado, aí. Só dar um zoom assim. Agora, pra ficar bom pra vocês verem. Aí. Agora, aqui, ó. Nessa primeira parte. Que seria quando você dá os dois cliques na camada. Você já cai aqui no estilo de camada. E aqui, em mesclagem avançada. Você pode tirar toda a opacidade do preenchimento. Ela vai ficar assim. E, beleza. Agora, você vai em traçado. No caso, já ativou o traçado. Ao invés de tipo de preenchimento cor. Você bota degradê. Vem aqui nas opções. Pode pôr um branco. Bem branco, tá? Bem branco mesmo. Porque aqui, a gente vai botar mais pro cinza. Assim, ó, né. Nessa pegada assim, ó. Mais ou menos nesse código aqui. Você pode pegar esse código. E seria mais ou menos nessa pegada. Eu vou dar uma virada pra cá. E diminuir um pouco a opacidade. Mais ou menos assim. Aqui pelo 38 já tá bom. Você pode aumentar o tamanho. Mas eu aconselho mesmo. Deixar assim no 2, mais ou menos. Aqui pelo 2 já tá da hora. Pode diminuir um pouco mais. Deixar no 30 a opacidade. E agora, você vai aqui em sob exposição de degradê. Clica aqui. E agora, você vê que ele já tá aqui com esse comando. D7, D7, D7. Que seria o código da cor, né. Então, pode deixar assim mesmo. Esse aqui é só pra você conferir, ó. Nossa, quantos F tem aqui? F, F. Bom, é esse código aqui. Aí você dá um OK. Eu vou diminuir um pouco a opacidade. Mais ou menos assim. E daí, você bota mais ou menos aqui, ó. E aqui, o segredo pra dar esse efeito mesmo. É nessas partes aqui de cima. Que seriam a de opacidade da cor mesmo. Então, aqui na opacidade. Essa primeira, você pode deixar mais ou menos no 30. 34, vai. Aqui pelo 34. E aqui na segunda, é só dar um clique aqui, ó. Em cima. Você deixa mais ou menos no 9. 9. Um 12 aqui, ó. 12, acredito que já esteja bacana. Só diminuir um pouco a opacidade agora aqui. Um tamanho, um ângulo, pode ser esse. Aí. Aqui no traçado, eu vou diminuir um pouco mais a opacidade. E seria isso. Agora, eu já tenho o meu efeito basicamente pronto. Tá? Não precisa clipar, nada. Se você quiser clipar, né. Eu acredito que... Esse efeito aqui, é só tipo, ah. Ah, eu já tenho a minha arte pronta. Que nem, no caso aqui, eu já tenho o meu BG pronto. Então, eu sei aonde eu vou colocar meu vidro. É, meu efeito de vidro. Seria aqui no meio. Ok? Já tenho ele. E agora, ah. Eu só criar... Eu, no caso, crio a máscara e faço os outros efeitos, né. Pra você mudar ele de posição. Então, você pode, é... Excluir a máscara aqui. É... Cria uma outra máscara. Que você vai vir aqui, ó. Posso botar mais ou menos aqui. Selecionar. Excluir o filtro. Aí eu vou em filtro. Aqui nessa mesma camada. Desfoque. Desfoque calciano. Dá um ok. E ele criou na parte, no caso, em outro lugar, né. Então, muito simples de mudar a posição. Apaga o filtro. Ah... Seleciona a camada. Filtro. Desfoque. Desfoque calciano. Dá um ok. E não esquece de selecionar a elipse. Bom, galera. Acredito que deu pra vocês entenderem aí. Ah... Como faz o efeito. Agora eu vou tá aplicando em outro objeto. No caso, sem ser uma forma. É... Que é a logo da Nike. Que eu peguei aqui. Eu... Peguei essa referência. Porque é a Nike. Então... Tem que dar aquela moral. E... Aqui eu vou ensinar bem rápido. Tá bem por cima. É... No caso, você já tem a sua arte pronta. No meu caso, é o meu BG. E agora, eu vou em... Ah... Seleciono aqui. Segurando o CTRL. Na imagenzinha do logo da Nike. Já tem ela selecionada. Agora eu vou... No meu BG pronto. Filtro. Desfoque. Desfoque calciano. Dá um ok. E ele criou aqui já... O... O filtro. Exatamente onde eu selecionei o logo da Nike. Então agora, eu só dou dois cliques aqui. Tiro toda a opacidade de preenchimento. Que é aqui na minha esclagem avançada. Dou um traçado. É... As configs. Vocês já viram aí. Pode deixar mais ou menos num... Tamanho 2. Que seria um tamanho da hora. Vou até... Dar um zoom aqui. Pra vocês verem direito. Aqui. Aí. Já dá pra ver melhor. Tiro a opacidade. Traçado. Já dá um efeito da hora. Beleza? A opacidade eu deixo em 17. Aqui tem as configs já. Deixar o código aqui pra vocês verem. É... Aquele... FFFF. E depois aqui. E1, E1, E1. Então. Já tenho... O traçado pronto. Agora eu vou em sob a exposição de degradê. E as configs já. Tudo... Tudo certo. E se você quiser dar um destaque a mais. Você pode pôr um sombra projetada. Aumentar... Não precisa nem aumentar a opacidade dele. Só... Aumentar no caso a distância. Aqui mais ou menos. A expansão pode deixar meio alta. Aí mais ou menos assim. Agora você já tem um efeito... De... De vidro. Dentro da sua arte. E... Pra deixar... Ahn... Com uma cara melhor mesmo. De vidro. Que seria... O ruído. E adicionar o ruído. E etc. Você pode adicionar também. Você vem aqui no logo da Nike. Pode vir aqui em filtro. Ruído. Adicionar ruído. É... Deixa eu tirar a visualização. E aí você vai vendo. Como vai ficar o ruído. Porém... Deixa eu ver outra forma aqui ó. Que no caso seria melhor né. Porque... Deixa eu dar um CTRL J. Sem... Ahn... Os efeitos. Agora nesse aqui de baixo eu aplico os efeitos. Esse aqui eu clico com o botão direito no FX. E apago o estilo de camada. Agora... Ahn... Eu venho aqui em filtro. Diz... Ahn... Ruído. Adicionar ruído. Jogo bastante ruído ali. Ali mesmo já dá pra ver ó. Mais ou menos assim vai. Dá um OK. E agora eu jogo um blend mode aqui. Pode ser de... Sobre a exposição de cores. E ele já dá esse efeito aí. Muito da hora. Aqui no desfoque você pode... Entrar né. No caso duas vezes. E se ele ficou muito desfocado você pode diminuir o desfoque. Acredito que assim mais ou menos daria um efeito melhor. E tá aí o nosso efeito de vidro. É... Ficou muito da hora. Ahn... Esse logo da Nike é muito zica. Então acredito que seja isso. Se você quiser ver outro blend mode aqui ó. Ahn... Por exemplo sobre a exposição linear. Dá pra você diminuir um pouco a capacidade. E ele ficaria da hora também ó. Dá esse efeito assim de ruído. Que é no caso pra trazer mais essa perspectiva de vidro né. E seria isso mesmo. Agora a gente já tem o nosso efeito de vidro aqui finalizado. E... Tá lá ó. Ahn... Tudo certo. Tirar aqui ó. Basicamente esse era o antes. E agora o depois de tudo aí. Ficou muito da hora. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver aí. Se você usar em alguma arte sua. É... Pode me marcar que eu vou estar repostando a arte. Beleza? Então... Tamo junto. Valeu. E não esquece de deixar o like. E comentar aqui no vídeo. E tamo junto. Ferra rapaziada.